É um acervo importantíssimo, importantíssimo. Nós temos, por exemplo, o primeiro microscópio eletrônico que identificou o vírus da poliomielite no Brasil. Nós trabalhamos com pessoas com deficiência. Então, cego, surdo, surdo-cego, problema motor, mental, intelectual, todos os tipos. E o nosso museu é voltado para esse público, principalmente. Não só para esse público, mas principalmente. Por um motivo simples. Se esse público entende o nosso museu, entende a nossa linguagem, qualquer outra pessoa vai entender. Inclusive, porque nós trabalhamos com deficientes em alfabetização. Estrangeiros que não entendem português, que não entendem inglês. Legenda Adriana Zanotto